Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Forager, bora jogar? Galera, eu joguei um pouquinho de Forager em live, tá? Mas foi só pra dar uma evoluída e eu coloquei mais uns pontos de mineração, ó, coloquei uns pontos não, alguns postes de mineração, tá? Coloquei alguns aí espalhados, coloquei um aqui, ó, pode ver que tá livre, por quê? Pra gente ganhar XP sem precisar fazer nada, que é assim mesmo, é porque é mesmo, certo? E ajudar também a gente a limpar o cenário, porque tá tendo extrema dificuldade em se mover, velho. Vocês estão vendo aqui a torre, eu concluí o objetivo, não dá mais pra entrar, era exatamente isso, eu concluí em live, tá? Era exatamente o que eu tinha feito no episódio, só que só tinha um negocinho que tava ativo e por isso não deu certo, mas é exatamente isso aí. Os quadradinhos que estão apagados ali no desenho são os que você tem que acender, simples assim, tá? Eu fiz em live, mas é exatamente o que eu fiz no último vídeo, alguns postes de coisa, eu tô fazendo garrafa... Tô fazendo garrafa pra aprisionar os vagalumes pra gente completar. Aqui em cima aqui, eu consegui pegar a borboleta. Nossa, deixa eu passar aqui, mano. Nossa. Aqui, ó. Em cima tinha a borboleta, agora não tem mais nenhuma. Nossa, cadê as borboletas daqui, velho? Boa. Eu tô colocando todas as ilhas que não tem nada assim mais, eu tô colocando o negócio de mineração, que nem aqui, por exemplo, ó. Tá limpinho, limpinho por causa disso, tá ligado? Coloco, não tem problema. Ó, outra coisa que a gente tem que fazer, eu fiz um montão de tijolo pra gente colocar... Deixa eu matar esse cara. A nossa... A coisa que a gente liberou no outro episódio, ó. A broca marítima, não, aqui ó, fábrica, certo? Ah, é, eu fiz aqui, galera. Fiz a broca marina. Marina? Marina? É isso aqui mesmo? Ó, desbloqueei esse aqui, ó. Broca marítima, tá? Na intenção de desbloquear plástico. Eu sei que eu falei que não ia fazer, mas eu fiz pra... Mas eu também não fiz a... O que ela libera, eu não fiz. A gente vai fazer agora. Ó. Pum! Beleza. Beleza. Calma aí, deixa eu pegar aqui e fazer um pouco de... De... Será que precisa de ir nela? Se precisar de ir nela, a gente vai ali. Aí se der pra dar a volta aqui, né, esse negócio aqui, né? Pelo amor de Deus, deixa eu passar... Ah, meu Deus. Tá, broca marinha, garrafa de óleo. Hum! Hum! A gente consegue criar garrafa de óleo. Vou criar uma. Uma só. Que a outra eu vou gastar ali em cima ali. Tá fazendo vidro ainda? Opa! Esse slime eu não... Deixa eu passar. Não sei se tá fazendo vidro ainda. Não, preciso de areia. Areia eu venho cavar aqui, ó. Porque aqui tá limpinho, ó. Ó, ó. Olha isso. Mel! Deixa eu comer aqui uma carninha aqui. Olha isso. Mel! Meu Deus do céu. Você tá maluco. Deixa eu fazer aqui vidro. Pra gente fazer garrafinha. Certo? 15 vidros. Tranquilo. E tá fazendo lá um negócio de coisa, né? De óleo. Vamos procurar aqui. Deixa eu ver como é que faz essa fábrica. O que será que ela faz? Plástico! Fibra de vidro! E eletrônicos! Ah! O que que é isso? Obliterador? Meu Deus! O que que é isso? Eu preciso. Nossa! Crânio grande. Eu preciso de... 100 crânio grande. Putz! Eu tenho dois. Meu Deus! Dá não. Dá não. Dá não. Ó, galera. Abriu... Ó, botas de metal. Nossa! Fazer couro, velho. Abriu coisas novas ali, hein, velho. Ó, deixa eu ver aqui. Plástico. Preciso de garrafa de óleo. Só preciso de mais uma borboleta, velho. Mais uma borboletinha, cara. Cadê essa borboleta maldita, velho? Vou comprar outra ilha aqui, galera. Aqui do lado. Pra gente ver se... Se aparece uma borboleta. 3 mil, 3 mil. Nossa, só ele é cara, velho. Nossa, só ele é cara agora, hein, velho. Isso aqui é 2 mil, né? 3 mil? Aqui, ó. Não consigo ver pra baixo. Olha que viagem. Ué? Bugou o jogo? Eu não consigo ver os preços aqui de baixo. Que viagem. 2,800. Ixi, tem um bobo da corte lá. Vamos ver se a gente pega uma daqui, ó. Essa aqui que é mais... Essa aqui que é mais pra cá. Aê. Pronto. Beleza. Nossa, bugou ali embaixo. Eu nunca tava conseguindo mais ver. Aqui, 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 aqui. É uma borboleta. É. Aê. Boa. Boa. Vamos conversar com esse cara aqui. Ei, companheiro, menino diretor. Me ajude com esse cristal. Tá bom. Quer mais? Como é isso aí? Esse trabalho é muito difícil. É sério mesmo? Eu tô quebrando. Pode quebrar mesmo? É pra quebrar ou não? Aqui pode ser uma área de mineração, velho. Eu vou tirar aquele negócio dali. A gente tá recolhendo o... A gente tá pegando os tijolos que tá saindo ali sem tá lá, ó. Olha que louco. Vou ajudar esse cara. Nem perguntei nada, mano. Nem sei qual é, velho. Só sei que, ó. Olha o tanto de cristal que tá vindo ali, mano. Nossa senhora. Maluco. É cristal pra caraca, mano. Vamos ver se vai quebrar isso aqui. Estou exausto. Puta, mano. Esse boneco é muito mole. Cata-pimba. Aê. Ajudei o minerador. E aí, minerador? Tá firmeza ou nem? Pô, bom. Foi divertido. Tá bom. E aí? Você quer tomar uma picaretada? Mas e agora? O que fazer? Então. Vai trabalhar pra mim? Minha vida já não tem mais esse propósito. Já que não tem, então eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar um bagulhão aqui, ó. Pra minerar aqui, ó. Entendeu? Entendeu, mano? Tá ok? Vou colocar aqui o bagulhão aqui, ó. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar outra pedreira, se der. Vou colocar outra pedreira, ó. Calma aí. Deixa eu sair daqui de perto. Se der, vou colocar outra pedreira. Vai ficar sinistro o negócio. Cadê a pedreira? Agora, agora você tem... Agora você quer o propósito? Quer o propósito? Tá aí, ó. O propósito pra você, ó. Você quer o propósito? Você quer o propósito? Nasci para minerar aquele cristal. Então, aí, ó. Pode minerar aí, ó. Tem um montão aí, ó. Minera aí, irmão. Minera aí, mano. Vai, mano. Vai ser. Vai quente aí, irmão. Deixa eu pegar aqui. Fazer um pontezinho aqui logo. Fazer aqui, ó. Pronto. Sobe, sobe, sobe. Estourei. Quebrei tudo. Vocês é louco. Aqui é outro forte lugar pra colocar também, hein. Aqui? Aqui dá pra colocar também uma... Até uma... Aqui dá pra colocar até uma... Uma pedreira, velho. Dá pra colocar uma pedreira aqui. Passar. Ai, ai, ai. Deixa eu passar pra lá. É só a florzinha. Eu não quero quebrar vocês. Nossa, mano. Olha lá a bota. Aumente 45% da velocidade de movimento e confere 15% de chance de esquivar de ataques. Ah, moleque. Vamos lá. Vamos fazer um caminho pra lá. Tem o bobo da corte ali. Eu não sei o que ele faz, hein, mano. Vamos conversar com esse bobo da corte. O detalhe tá lotado. Esse bobo da corte, galera. O que será que ele faz? Vamos lá conversar com ele. Se eu conseguir passar, né. Meu Deus, cara. E aí, bobo. E aí, o que você me diz, bobo da corte? Meu nome é Hopi Frog. E eu fiz este jogo. Estou curioso para saber o quão bem você conhece Forage a essa altura. Vamos jogar um mini-jogo de perguntas. Se acertar pelo menos uma resposta, eu vou te dar recompensas super raras. Ok, bora lá. Vamos lá, então. Qual é o nome verdadeiro da princesa blá blá blá? Blá 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 blá? Errado? Vamos tentar mais uma vez. Duas vezes dito é igual o quê? Duas vezes dito? Dito, dito. Quê? Quê? Quarenta e todos? Ah, não. Você quase acertou. Meu Deus, que perguntas são essas? Ok, próxima pergunta. Quantos inimigos você derrotou até o momento? Errou! Bem errado mesmo. Eu não sei. Não se preocupe, você vai acertar na próxima. Qual é o sentido da vida? Vamos jogar Forage. Isso foi uma resposta de verdade? Próxima pergunta. Como os jogos são feitos? Isso aqui é uma pergunta que tem a ver, velho. Eu vou colocar isso aqui. Você não sabia essa. Meu Deus! Mas tudo bem. Próxima pergunta. Como você vai avaliar Forage? Uma avaliação positiva. Isso está obviamente errado. Caraca, velho. Como assim, mano? Vamos continuar. Shovel Knight foi um jogo inovador de verdade? Concordo. Essa nem passou perto. Ah, cara. Para com isso. Isso não tem certo ou errado. Essas perguntas. Esse bicho está me trolando, velho. Você é realmente péssimo nesse minijogo. Qual é a resposta certa para essa pergunta? Com certeza. Uau! Muito errado. Ah, vai te catar, mano. Vou dar porrada no você. Você sequer conseguiu acercar uma. Não são perguntas, isso. Você é o segundo pior jogador de perguntas e respostas que já vi. Mas não se preocupe. Eu vou te dar um prêmio de consolação. Obrigado por jogar Forage. Espero que esteja se divertindo. Aê! Chapéu do Bobo. Pelo amor de Deus. Fracassou terrivelmente. Não tem como acertar. Não é perguntas e respostas. É só a minha opinião, velho. E olha que eu puxei o saco do Forage ainda, velho. Vamos abrir isso aqui, vai. Está perto aqui. O que é isso? Asas vampíricas. Recupere coração ao matar inimigos. Ah, eu gostei. Aí, eu gostei. Aí, aí. Fomos surpreendidos novamente por um negócio muito bom. O que é que eu quero fazer, velho? A luva satânica. Cria essa luva também, pelo amor de Deus. Ué, por que eu estou com a chave? Por que eu estou com a chave? Eu não mandei fazer ainda. Já fez, mano? Deixa eu ir para pegar o outro baú. Lá embaixo. Está aqui embaixo. Não dá tanta volta não, mano. Nossa. Meu amigo. Vamos lá. O que é isso? Causa dano a esqueletos e demônios ao redor. Bistimaria. Ó. Aqui a gente vai fazer outra esqueminha daquele lá de pedreira. Esses dois aí já é o suficiente, velho. Não precisa ficar enchendo também, não. Já está mais do que o suficiente. Deixa eu colocar aqui umas passagens. Só para a gente poder se comover. Sem precisar ficar driblando esses caras. Ó. Só isso aí já está o suficiente, entendeu? Não precisa mais colocar aqui. Aqui eu vou deixar, porque aqui é uma fonte de energia para nós. De energia não, de areia. De energia, caraca, mano. De areia para nós, tá ligado? Eu vou deixar ali por causa disso. Aqui também é uma área vazia. Boa. É muito boa. Essa área aqui é uma área que não era vazia, mas ficou vazia. Só que aqui eu vou arrumar isso aqui. Pronto. Agora a gente tem alguns mineradores aí que estão trabalhando para nós. É, cara. Eu queria tanto tirar essa árvore daqui, cara. Que ela atrapalha, ela esconde quase toda essa ilha, velho. Fiz muito vidro para a gente poder fazer petróleo. É, plástico. Meu Deus. Falta 30. Pronto. Para não faltar mais. Eu peguei 30 madeira em um segundo. Meu Jesus. Jesuszinho amado. Pronto. Moinho. Agora eu posso. Plantar. Muda de árvore. Semente. Você fala a verdade. Você mente também. Olha aí, ó. Ração animal. Meu amigo do céu. Agora abriu um monte de coisa. Nem sei para que a gente vai fazer. Pronto. Vamos ver se a gente consegue fazer um upgrade. Ó. Consegue fazer upgrade, galera. Nossa, eu vendi todos os cristais. Puta, burro. Vamos fazer o upgrade da pá ou da picareta? Vamos fazer o upgrade da picareta, galera. Da picareta eu quero. Tudo automáticos, mano. Automáticos é com Nerd House, mano. Deixa tudo jogo automático, viu? A picareta. Uh. Aumenta em 300 o dano. Agora todos os recursos podem conferir gemas. Meu Deus. E ela taca fogo também. Picareta boladona, velho. 3,800. Santo Deus. Que que é isso? A gente vai ver no próximo vídeo, galera. 3,800. Tá. Vou pegar essa aqui de 3. Nossa, que louco. E essa aqui também. Nossa, o rei dos elefantes ali, dos esqueletos. Elefantes? De onde eu tirei isso? 4,000. Uia. E 4,000. Nossa, puta, um monte de coisa. A hora que tem pra gente jogar, velho. Ai, meu Deus do céu. É, agora acabou. Agora acabou. Pronto, galera. Finalmente finalizamos. Agora a gente vai só esperar essa passa aí aqui pra fechar, certo? Espero que vocês estejam gostando da série. Espero que vocês estejam gostando. Deixa o gostei, galera. Clica no like que é muito importante. Rapazinha saiu aqui, ó. Bonita. Vamos ver. Área de escavação aumentada. Escavações confere minérios. Meu Deus. Vamos testar ela aqui nessa parte aqui. Vamos testar. Olha o tamanho. Meu Deus. Galera, deixa o seu gostei. Clica no joinha. Se inscreve no canal, certo? Cola lá na StreamCraft pra você ver umas lives que é bem legal, bem divertido. A gente fala sobre várias coisas, certo? Use o meu código NerdHouse pra você ganhar 25 moedas. E é nóis, galera. Beijo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.